Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima Eu não sei a hora, pode ser até agora Mas eu sei que Jesus em breve vem Nas nuvens do céu vai surgir Com poder e com muita glória É chegado a vinda do Senhor Eu não sei a hora, pode ser até agora Mas eu sei que Jesus em breve vem E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu Este não vai entrar Eu não sei a hora, pode ser até agora Mas eu sei que Jesus em breve vem Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima Eu não sei a hora, pode ser até agora Mas eu sei que Jesus em breve vem As nuvens do céu vai surgir Com poder e com muita glória É chegado a vinda do Senhor Eu não sei a hora, pode ser até agora Mas eu sei que Jesus em breve vem Amém Amém, Jesus Amém Obrigado.